Sabedoria 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 Evita 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 Advogado 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 Parece Peres Peres Robar 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 Deficiente 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 Acidente 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 Prata 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 Cinza 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 Avenida 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 Sabedoria Sabedoria Evita Evita Advogado 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 Parece 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 Roubar Roubar Deficiente Deficiente Acidente Acidente Prata Cinza Cinza Avenida Avenida Empurrar 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 Retorna 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 Destruir 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 Tratar 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 Mostro 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 Cimeira 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 Cavalheiro 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 Enterrar 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 Linha 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 Abaixar 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 Empurrar Empurrar Retorna Destruir Destruir Tratar Tratar Monstro Monstro Cimeira Cimeira Cavalheiro Cavalheiro Enterrar Enterrar Linha Linha Abaixar Abaixar Fonte 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 Tumlu 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 Cintavo 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 Porcento 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 Cavalo 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 Cobertura 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 Ainda 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 Orar 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 Nacional 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 Geômetro 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 fonte fonte tumulo tumulo sintavo sintavo porcento porcento cavalo cavalo cobertura cobertura ainda ainda orar orar nacional nacional quilômetro quilômetro acreditam 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 Subir, 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 juiz, juiz, juiz. Juiz, compromisso, 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 compromisso. Avião, 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 avião. Movimento, movimento. 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 Inundar. 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 Cortina. 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 Fundição. 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 Lixo. 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 Acreditam. Acreditam. Subir. 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 Juiz. 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 Compromisso. Compromisso. Avião. Avião. Movimento. Movimento. Inundar. Inundar. Cortina. 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 Fundição. 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 Lixo. Lixo. Perder-se. 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 Perderes Título 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 Arma de Fogo 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 Opinião 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 Impossível Impossível Opossível 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 Dinheiro 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 Chuva 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 Cire 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 Pote Descobrir 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 Título Arma de Fogo Arma de Fogo Opinião Opinião Impossível Impossível Dinheiro Dinheiro Chuva Chuva Ciaia Ciaia Pote Descobrir Descobrir Bonito 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 Lixo 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 Desaparecer 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 Vieta 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 Já 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 Sistema 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 Fim 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Continuar 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 Através da Através da Através da Através da Através da Através da Bonito. Bonito. Lixo. Lixo. Desaparcer. Desaparcer. Dieta. Dieta. Já. Já. Sistema. Sistema. Fim. Fim. De madeira. De madeira. Continuar. Continuar. Através da. Através da. Recusar. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo, geral, 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 suponha, 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 ventilador, 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 estrangeiro-me, 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 Deus, 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 poder, 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 sempre, 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 valioso, 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 recusar, recusar, assim sendo, assim sendo, geral, geral, suponha, suponha, ventilador, ventilador, em �, mi, costo, fees, 趣, todo, caramba, Sempre. Sempre. Valioso. Valioso. Nuvem. 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 Haja. 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 Enquanto. 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 Curtátil. 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 Senhante. Senhante. Semelhante. Semelhante. Dirigir. 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 Partem. 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 Ciúmes. 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 Poucos. 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 Cisna. 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 Cisne. Cisne. Nuvem. Nuvem. Haja. Haja. Enquanto. Enquanto. Portátil. Portátil. Senhante. Senhante. Dirigir. Dirigir. Partem. Partem. Ciúmes. Ciúmes. Poucos. Poucos. Cisna. Cisna. Rápido. 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 Sensato 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 Espelho 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 Golpe 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 Efeito 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 No exterior Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Chocar 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 Mergulho 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 Sensato 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 Espelho Espelho Golpe 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 Efeito 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 Há Ávido 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 No exterior Ávido Urama Pintura Bateria 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 Aumentar 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Perfeito 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 Ciclo 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 baixo 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 convite 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 grama grama pintura bateria 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 aumentar aumentar estação 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 local na rede internet local na rede internet perfeito perfeito ciclo 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 baixo 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 convite convite pol 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 músico 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 portão 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 É excelente É excelente É excelente É excelente Chão 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 Prefeito 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 Vale 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 Amizade 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 Paragr 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 Polo 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 Músico 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 Portão 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 É excelente 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 Vol Amizade Pegar Bandeira Bandeira Frase 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 Guia 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 Nervoso 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Todo 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 Ocidental 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 Paciente 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 Factor Fact 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 vidro 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 temperatura 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 frase frase guia guia nervoso 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 lugar algum lugar algum todo todo ocidental ocidental paciente paciente facto facto vidro vidro temperatura temperatura tempestade 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 tecnologia 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 Rezo 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 Jato 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 Língua 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 Sentido 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 Desajo 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 Corredor 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 Paredes Paredes A medida A medida A medida A medida Tempestade Tempestade Tecnologia Tecnologia Rezo Rezo Jato Jato Língua Língua Sentido Sentido Desejo Desajo Corredor Corredor Pared 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 A medida A medida A medida Exterior 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 Objeto 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 Problema 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 Estúdio 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 Resultado 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 Padaria 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 Inteligente 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 Período de Férias Reciclar 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 Capitão 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 Exterior Exterior Objeto Objeto Problema Problema Estúdio Estúdio Resultado Resultado Padaria Padaria Inteligente Inteligente Período de Férias Período de Férias Reciclar Reciclar Capitão 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 Pastar 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 Eftar 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 Calma 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 Maravilha 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 Cintilação 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 Poluir-se 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 Dentro 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 Discurso 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 Desde há Diferença 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 Pastar Pastar Afetar Afetar Calma Calma Maravilha Maravilha Cintilação Cintilação Poluir-se Poluir-se Discurso Discurso Desde há Desde há Diferença Diferença Aeroporto 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 Respirar 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 Coração 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Torre 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 Conto 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 Certamente 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 Formato 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 Média 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 Operação 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 Aeroporto Aeroporto Respirar Respirar Coração Coração Com um ouro Com um ouro Torre Torre Conto Conto Certamente Certamente Formato Formato Comédia Comédia Operação Operação Fada 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 Terra 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 Difícil 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 Amavo Amado 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 Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Metabol 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 Pesado 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 Gordura 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 Cinzento 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 Perdoar 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 Fada Fada Terra 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 Difícil Difícil Amado Amado Ambiente de Trabalho Ambiente de Trabalho Metabol Metabol Pesado 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 Gordura 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 Cinzento Cinzento Perdoar 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 Dificilmente 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 Realizar 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 Ganhar 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 Comunicação 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 Petinho 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 Causa 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 Ovelha 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 Cadaia 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 Espero 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 Trimestre Trimestre Dificilmente 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 Comunicação Petinho Petinho Causa Causa Ovelha Ovelha Cadeia Cadeia Espero Espero Pirâmide 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 Incrível 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 Classe Concurso 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 Simples Simples Superado 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 Sino 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 Além de Além de Além de Além de CURSO 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 IMPRESSIONANTE 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 PIRAMIDE PIRAMIDE INCREVEL 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 Colega de classe Colega de classe Concurso Concurso Simples Simples Separado Sino Sino Além de Além de Curso Curso Impressionante Impressionante Teatro 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 Prisão 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 Apreciar 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 Tambor 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 Lento 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 Rapidamente 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 Brilhante 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 Sobre 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 Decidir 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 Machucar 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 Teatro Teatro Prisão Prisão Apreciar 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 Tambor Tambor Lento Lento Rapidamente 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 Brilhante 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 Sobre Sobre Decidir 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 Machucar 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 Metade 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 Culpa 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 SLEUITARIO IN VEZ INÍCIO CONTAGEM 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 CORO 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 TULFAN 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 FUTEBOL 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 VENCIMENTO VENCIMENTO METADE 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 CULPA CULPA SULITARIO 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 EM VEZ EM VEZ INÍCIO INÍCIO CONTAGEM 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 FUTEBOL CULHAITA 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 CONTAGEM CONTAGEM NÍVEL 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 ROCHE 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 Voar Desolado 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 Independência 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 Truque Truque Colheita Colheita Imenso Imenso Honesto Honesto Proteger Proteger Nível Nível Rocha Rocha Voar Desolado 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 Independência Independência Café 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 Crescimento 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 Remo Calendário 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 Direção 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 Capacete 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 Uivo 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 Importam 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 Fantasma 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 Moeda 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 Café 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 Crescimento Crescimento Remo Remo Calendário 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 Direção Direção Capacete 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 Uivo Uivo Importam Importam Fantasma Fantasma Moeda Moeda Reunião 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 Feio 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 Reunião 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 Adormecido 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 O O O O Construtores 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 Troca 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 Aconselhar 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Biscoito 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 Reunião Reunião Feio Feio Greve Greve Adormecido Adormecido Ou Construtor Construtor Troca Troca Aconselhar 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Biscoito Biscoito Entrar em erupção 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 Explicar. Distância. 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 Permitir. 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 Piloto. 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 Biblioteca. 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 Desastre. 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 Apertar 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 Alma 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 Relatório 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Explicar Explicar Distância Distância Permitir Permitir Piloto 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 Biblioteca Biblioteca Desastre Desastre Apertar 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 Alma Alma Relatório Relatório Braço 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 Rota 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 Nem 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 Estilo 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 Experimentar 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 Gelo 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 Alegre 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 Verdadeiramente 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 Oriental 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 Cumprimentar 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 Braço Braço Rota Rota Nem Nem Estilo Estilo Experimentar Experimentar Gelo Gelo Alegre Alegre Verdadeiramente Verdadeiramente Oriental Oriental Cumprimentar Cumprimentar Condutor 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 Banheiro 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 Membro 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 Personalizadas 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 Dimit, 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 Dimit. Serias, 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 Tijolo, Tijolo, Tijolo. Tribunal, 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 Tribunal. Taxa, Taxa, Taxa. Condutor, Banheiro, Banheiro. Membro, Membro, Personalizadas, Personalizadas, Perceber, Perceber. Dimit, Dimit, Serias, Serias, Tijolo, Tijolo. Tribunal, Tribunal, Taxa, Taxa. Menos, 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 Menos. A Floresta. A Floresta. A Floresta. A Floresta. Clássico. 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 Sujo. 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 Molhado. 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 Cuidado. 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 Tráfego. 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 Enganação. 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 Enganação Guerra 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 Especial 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 Menos Menos A floresta A floresta Clássico Clássico Sujo Sujo Molhado Molhado Cuidado Cuidado Tráfego 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 Enganação Enganação Guerra Guerra Terra Especial 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 Provista Provista Revista Revista Científico 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 Fertil 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 Faço 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 Largo 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 Cultura 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 Jorar 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 Jurar Ligrifica Grifica 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 Rapidez 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 Revista Revista Científico Científico Fertil Fertil Faço Faço Largo Largo Tornar-se Tornar-se Cultura Cultura Chorar Chorar Grifica Grifica Rapidez 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 Clima 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 Sé Crom Sécie Século Plena 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 Mistério 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 Silêncio 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Completo 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 Imperador 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 Aguarde 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 Clima Clima Século Século Apesar Apesar Pena 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 Mistério 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 Silêncio Silêncio Em direção a Em direção a Completo 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 Imperador Imperador Aguarde 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 Esforço 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 Cansado 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 Humano 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 De repente De repente De repente De repente Cruz 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 Rosa 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 Treinador 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 Limora 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 De vento De vento De vento De vento Escolher 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 Esforço Esforço Cansado 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 Humano 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 De repente De repente Cruz Cruz Créu Cruz 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 Rosa Rosa Vento Vento Escolher Escolher A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Picante 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 Tesouro 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 Pia 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 Atual 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 Experiência 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 Voz Antigo 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 Barco 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 Carteira 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 A qualquer momento A qualquer momento Picante Picante Tesouro Tesouro Pia Pia Atual Atual Experiência Experiência Voz 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 Antigo Antigo Barco Barco Carteira 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 Agradável 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 cérebro 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 oceano 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 set 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 saltar 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 norte 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 escova 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 preencher borda 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 o 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 norte norte escova 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 preencher 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 borda 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 instrutor 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 sinto 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 sorte 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 batida 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 emprestar 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 tradicional 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 ao longo ao longo ao longo ao longo fresco 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 área 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 trem 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 energia 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 cinto cinto sorte 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 batida batida emprestar emprestar tradicional 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 ao longo ao longo ao longo fresco fresco em ar 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 Trem Trem Energia Energia Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Envergonhado 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 Custo 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 Ladra-o 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 Mentira Mentira Conduzir 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 Tremor Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Falhou 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Conquistar 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 Algum lugar Algum lugar Envergonhavam Envergonhavam Custo Custo Ladra-o Ladra-o Mentira Mentira Conduzir Tremor de terra Tremor de terra Falhou Falhou Em vez de Em vez de Conquistar Conquistar Lida 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 Futuro 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 Multidão 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 Tipo 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 Presente 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 Sul 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 Revisão 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 Chantar 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 Abaixo 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 Ferramenta 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 Lida Lida Futuro Futuro Multidão Multidão Tipo Presente 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 Sul Sul Visão 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 Chamada Chamada 내 Abaixo learning Abaixo Abaixo Ferramenta 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 Quadrinho 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 Pressione 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 Longe 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 Escritório 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 Caridade 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 Produzir Organização 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 Golfe 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 Lápis 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 Costa 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 Quadrinho Quadrinho Pressione Pressione Longe Longe Escritório Escritório Caridade 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 Produzir Produzir Organização 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 Golfe 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 Lápis 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 Costa 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 Ficção 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 Estragar 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 Propósito 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 Sugerir 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 Milha 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 Queimar 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 Toque 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 Entra 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 Ficção Estragar Estragar Propósito Propósito Sugerir Milha Milha Queimar Queimar Toque Toque Mente Mente Entre Entre Cego Cego Diamante 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 Caro 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 Frango 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 Chateado 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 Pato 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 Estátua 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 Pipoca 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 Unistidade 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 Aze 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 Diamante Diamante Caro Frango Frango Chateado Chateado Pato Pato Estátua Estátua Assento Assento Pipoca Pipoca Honestidade Honestidade Asa Asa Liberdade 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 Atraso 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 Salve 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 Máquina 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 Assar 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 Proprietário 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 Mordida 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 Mar 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 Sincero 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 Mundo 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 Liberdade Liberdade Atraso 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 Salve 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 Máquina Máquina Máquina. Assar. Assar. Proprietário. Proprietário. Mordida. Mordida. Mar. Sincero. Sincero. Mundo. Mundo.